O chamado de Deus brilhou nos olhos do menino. Foi preciso rezar com ardor, dedicar-se aos estudos, entregar seu coração, para compreender e viver a vocação religiosa. Missão perfeitamente definida nas palavras do Papa Francisco. Sai de ti mesmo. Sai em busca de Deus na oração. Sai e dá ao teu povo aquilo que te foi confiado. Abençoar para consolar e evangelizar. Porque a alegria do sacerdote é um bem precioso, tanto para si mesmo, como para todo o povo fiel de Deus. Parabéns, Padre Reginaldo Manzotti, pelos seus 22 anos de sacerdócio, que Deus siga plantando no seu coração as sementes do amor tão generosamente repartido com toda a igreja. Abençoar para consolar e evangelizar. Abençoar para consolar e evangelizar. Abençoar para consolar e evangelizar. Abençoar para consolar e evangelizar.